Ei povo, como vocês estão? Ai, aqui! Vim trazer hoje pra vocês o vídeo da gente usando argila. Assim, mais ou menos como eu uso argila, qual é a maneira que se passa que é correta de usar argila. Vamos falar assim, pra gente falar a verdade, porque normalmente, como eu uso, quando uso argila, eu faço uma mistureba dela com os componentes, assim, normais, mas, assim, eu coloco óleo de girassol mais próprios pra poder fazer a minha mistureba de argila, mas hoje eu trouxe pra vocês como é a maneira normal de se usar argila, e a gente vai tá vendo o resultado de antes e depois, porque, assim, a argila que eu tô trazendo pra vocês é aquela, né, que é a bichinha potente, a argila mais potente que existe, mais reciclite. E, assim, a pessoa que vos fala que tem a pele seca, usa argila que não desvia. Mas, assim, a gente usando num tempo mais curto, usando um pouquinho, sabendo qual é o momento de tirar, não tem, assim, grandes problemas, não. E logo depois a gente dá uma hidratada boa nessa pele, que é o necessário, né, não? E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou tá fazendo isso, e eu trouxe a minha bonita, minha potente, a minha bebê, a Bentonita, pra mostrar pra vocês hoje, assim, te apresento ela, pessoas da internet, Bentonita, Bentonita, pessoas da internet. Então, estamos aqui hoje pra poder tá usando ela. Ela é muito boa, assim, sinceramente falando, é uma argila muito boa, eu gosto muito de tá usando ela, mas ela é forte e, como eu falei, eu uso menos tempo por essa razão. Eu não espero ela secar totalmente, né, sim. Didático falando, assim, da maneira correta, não é bom você esperar nenhuma argila secar totalmente na sua pele. Porque a partir do momento que ela seca, ela só não tá tirando só a nhaca, não tá tirando só as impurezas, as sujeiras e o óleo da sua pele. Ela também vai tá tirando os nutrientes. Então, assim, de qualquer forma, quando você usar argila, não espera ela secar totalmente. Você, quando sentir sua pele começar a puxar e começar a ficar desconfortável, vai lá e tira a sua argila, que esse vai ser o momento correto pra fazer isso. Então, eu vou tá mostrando aqui hoje de vocês. Primeiro, vamos passar um rapidinho pro como tá o antes do meu rosto, que é muito importante a gente saber, né, não? Vocês vão dar uma olhada nos meus poros. Até que aí, assim, não tá muito, não. Eu tô querendo tá dando um... Abrir umas espinhas, assim, no meu queixo, aqui na parte da bochecha um pouquinho, que tá chegando aquele tempo do mês, sabe? Então, assim, eu tô dando umas amostras de querer tá surgindo uma espinha. Então, vai dar uma ajudada, porque a bentonida dá uma secada boa nisso, sabe? Então, eu vou tá usando ela pra isso hoje também, pra dar uma ajudadinha na minha pele, no que tá precisando, e pra ver se limpo meus poros da parte do nariz e do queixo um pouquinho, porque eu sou necessitada nessas áreas, né? Mas eu tô vermelha aqui, gente, repara não, tá? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu faço essa bentonida. Então, a maneira que eu faço ela, eu vou tá adicionando ela com, como eu falei normalmente, você pode adicionar água filtrada, ou você pode adicionar soro fisiológico, ou você adiciona vinagre de maçã. A bentonida é legal, vinagre de maçã, porque faz ferver. Aí a gente se diverte fazendo, né? A quantidade, assim, mais ou menos, você escolhe a textura que você gosta mais, se você gosta mais líquida ou mais maçuda, assim, de verdade. Eu vou dosando um em outro pra ver, assim, qual vai ser a quantidade que fica a textura que eu gosto. A textura que eu gosto é essa que ficou a minha. A gente volta aqui agora, assim, pra poder tá se mostrando mais ou menos. E, assim, antes de tá usando a bentonida, a gente faz uma preparação. Você vai tá fazendo o seu double cleanse. Eu fiz o meu na hora do meu banho, terminei o meu banho. Eu passei meu tônico, porque eu sinto a minha pele bem ressecada depois do banho, de qualquer maneira. Então, assim, eu passei um pouquinho do meu tônico só pra dar uma balanceada, mas isso não é necessário. Não quando você tá fazendo a máscara de argila. Normalmente, eu entro com ela depois do tônico, depois de tudo. De vez em quando, eu faço até uma xia de máscara depois, que é o que eu vou fazer hoje, mas eu vou usar uma da Mison que eu comprei. Então, assim, logo depois, eu até uso outras máscaras, mas eu uso tônico depois de tá fazendo argila. E, assim, uma preparação muito importante, no caso, assim, se você é igual aí, você tomar banho quente mesmo que você não devia, você pode sair do banho, preparar a sua argila e passar argila no rosto. Como já tem um tempinho que eu saí do banho, que eu tô preparando esse vídeo, eu dei uma esquentada numa água, assim, dei uma ferida numa água e molhei uma toalha. Deixa eu torcê-la aqui agora. Tô fazendo besteira. Ah, tá quente. Abre a minha mão. Você pega uma toalha, assim, com água quente, vai molhar essa toalha, a toalha da minha avó, e você vai pressionar nas áreas onde você vai estar colocando argila. Porque isso aqui vai estar abrindo seus poros, que é muito importante estar com os poros bem abertos pra poder a argila penetrar bem na tua pele. Se possível, você vai ficar por volta de 30 segundos a 1 minuto com ela no rosto. Depois desse tempo, a gente vai estar pegando a nossa argila pra poder usar. Aqui minha argila, vou pegar um pincel e agora vou estar passando. Você não precisa estar fazendo uma camada lá muito grossa. Uma bem fininha vai estar fazendo o serviço. a 1 minuto com ela na tua pele, porque, você vai ficar por volta de 30 segundos... O que você vai fazer o serviço? Eu vou pegar um pincel e agora? Eu vou pegar um pouco de tempo. O que você vai ficar por volta de 30 segundos, Pronto, tô eu aqui bonita, e agora eu vou estar esperando por volta de uns 5 minutinhos e eu volto a mostrar como é que a minha pele tá no momento que eu vou lavar a minha argila. Aí eu quis volta, gente, sinceramente falando, eu acho que passou uns 3 minutos no máximo que eu tô com ela no meu rosto, e pra mim aqui ela já tá começando a ficar desconfortável. Então se você tem a pele seca como eu, é agora que você vai tirar. Se sua pele é mais oleosa e você precisa de uma limpeza mais profunda, assim, espera-se mais uns 3, 4 minutinhos, quando ela realmente começar a secar essa parte que tiver um cardíaco, que tico maior, você vai lá e retira ela. E eu tô indo lá retirar a minha, então vocês esperem aí que eu já volto com a cara limpa, falou? Ó, nós aqui de volta, tudo bom? Ó, lavamos o rosto, estamos sentindo super seco, essa parte aqui tá assim bem sequinha, sabe? É uma maravilha, principalmente quando é verão. Não estamos no verão, né? É inverno, mas tá quente pra burro neste momento. E assim, a sensação de pele limpa depois que a gente usa argila, ó, é tchan, é bom, parece. A sensação que a gente tem depois de usar argila, ó, boa pacas. Então, assim, depois disso daqui eu vou tá dando um zoom, vou mostrar pra vocês como é que minha pele tá indo. Você vê que meus poros fecharam, assim, deu uma ajudada também num pouco de vermelhidão que tinha em volta do meu nariz. Deu uma subida. Assim, minhas espinhas continuam manchadas, mas que isso é normal mesmo. Mas assim, assim, o resultado que dá é bem legal. Agora o que minha pele realmente tá precisando é de hidratar, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou tá aqui pegando o meu tônico da Paiô, que é agora que eu vou tá usando o meu tônico. Aqui. Eu sempre gosto de usar ele na mão. Eu não gosto de passar tônico com o algodão, que eu acho desperdício de produto, na minha opinião. Tônico não é pra limpar. E eu gosto sempre de passar na mão. Não gosto de... Esse spray eu acho ele muito forte, do da Paiô, sabe? Ele é desconfortável pra poder jogar em direção ao rosto. Então eu prefiro jogar na mão e passar no rosto e assim, dar as batidinhas. Assim, a sensação bem melhor que eu tô sentindo agora. Minha pele tá um pouco mais hidratada, já tem um pouco mais de água que eu não tinha antes. E a partir daqui eu vou fazer o resto da minha rotina, assim. Como eu falei, quando eu faço a argila, eu gosto de fazer uma hidratação mais pesada, mais legal logo depois. Hoje, por coincidência, eu vou tá fazendo também a minha esfoliação química logo aqui depois. Mas eu vou, antes até mesmo de fazer a esfoliação química, eu vou botar uma x de máscara pra poder dar uma nutrida nessa pele que ela tá precisada depois dessa sessão de choque. E eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Assim, é bem simples. Num vídeo no futuro, talvez, provavelmente, eu mostro pra vocês como é que eu faço a minha mistureba, que é quando eu misturo o óleo de girassol mais o própolis na minha argila, pra fazer ela, poder ficar com ela mais tempo no rosto, pra ela ficar um pouco mais hidratada e não secar tão rápido. E me deixar desconfortável. Mas então eu vejo vocês no próximo vídeo, esse foi rápido, olha só o milagre. Vou fazer assim, ó, papo, esse. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo, que é o subserum. Tchau, tchau, gente. Ah, é! Não vamos esquecer de pedir. Gosta? Se inscreve? Curte? Mostra pra todo mundo que você conhece e também é apaixonado por skincare. Tchau, tchau, gente. Beijo.